E aí galera, beleza? Aqui é o TVC e aqui é o pessoal pra mais um vídeo de Jogos Fand. O jogo de hoje é Handle With Care, que significa segure com cuidado. E esse jogo, galera, eu tava pra gravar ele faz dois anos. É sério, vocês não acham que eu tô brincando, mas é sério. Eu recebi medo dos caras de proteger os jogos há dois anos atrás. E eu não gravei, aí eu falei hoje, nossa, eu vou gravar aquele jogo hoje. E finalmente estamos aqui. Seguinte, o jogo é, resumidamente, eu vou ter um vaso. Que eu vou ter que carregar ele dentro do museu. Só que vamos dizer que esse cara aqui, bigodo daí, ele é meio atrapalhado. Meu Deus, eu sou ele. Meu Deus, eu sou ele! Olha, cara, meu Deus, eu sou esse cara e não sabia. Minha vida agora é tudo, não faz sentido? Ok, galera, tudo bem, vamos calmo, vamos calmo, vamos calmo. Vamos começar. Que oportunidade incrível pra você, para ser o nosso aprendiz no nosso museu. Pela primeira vez na história nós temos as duas maiores coleções da antiguidade, nas relíquias de antiguidade, num só quarto, numa só sala, né? Seu trabalho é colocar todas as três relíquias nos lugares designados. Agora vai, beleza. Eu tenho três relíquias mais raras do universo. E eu tenho que guardar nos lugares designados, que, beleza, peguei o vaso. Como vocês podem ver, galera, esse meu cara aqui, ele é um pouco, olha, é, vocês já repararam, né? Ele é muito atrapalhado, não um pouco. Mas, tipo, muito, muito, muito atrapalhado. E eu tenho que passar com cuidado pra não derrubar nenhum vaso. Na verdade, na verdade, são, relaxa, pessoal. São só as... São só as maiores relíquias da antiguidade que estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Oh! Bicuda, foi um toque de letra isso aí, galera. Isso é uma toque de letra. Pra quem jogou futebol, sabe o que é isso. Toquei de letra no vaso. Opa! Outro toque de letra. Ok, galera. Será que eu consigo chegar lá sem quebrar mais nenhum? Fica aí, vaso. Fica aí, vaso. Fica aí, vaso! Eu peguei o caminho mais difícil aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Consegui! Ok, ok, consegui. Nossa senhora, 250 pontos. É, eu quebrei umas coisinhas aqui, mas ninguém vai reparar, né, galera? Nossa, mas também o vaso era pesado. Opa, quase que eu quebrei na volta. Fica... Vaso do céu. Olha a minha vida amorosa, galera, como é que ela é. Meu Deus, eu quebrei o quê? O quê? Falei, olha a minha vida amorosa, como é que ela é. Quebre o vaso atrás de mim. Isso só é destino, galera. Tudo bem, vamos lá pegar... Mimum... Eu falei de novo, não pode falar essa palavra. Tá, tudo bem. Vamos pegar outro vaso. Vou pegar essa pilastra aqui. Essa é uma pilastra antiga, da Roma antiga. Que deve valer muito dinheiro. Um pouco de dinheiro. Se tudo der certo, eu chego lá. Ok... Não, galera. Os pratos raros, não. Olha ali. Dá pra ir, dá pra ir uma pilastra só, galera. Uma pilastra só. Uma pilastra só. Uma pilastra de dois pratos. Olha aí, botei. Tô com 100 pontos, tá vendo? Meu Deus. Tudo bem, não aconteceu nada, galera. Nada, tranquilo. Tô... Tô... Tô tranquilo. Vamos colocar esse último aqui. Esse último aqui é pesado, hein? É só ir reto, só ir reto, só ir reto. Opa, só ir reto não, porque ele tá desequilibrando. Ele desequilibra muito, pessoal. Meu Deus, é no primeiro andar isso aqui. Não é só ir reto, não. Eu vou ter que subir uma escada. Meu Deus. Meu Deus. Segura, carinha. Segura, carinha. Segura, carinha. É uma relíquia romana isso aqui, eu acho. É, na Grécia antiga, né? Não sei se era dos romanos. Não consigo identificar a época. Olha onde tem que colocar esse vaso. Meu carinha. Tá, tá, tá. Eu tenho que passar por meio desses... Desses dois vasos aqui, que aparentam ser bem antigos. Ai, ai, eu passei, passei. Ei! Ok, só foi um. Só foi um. Dá nada. Botei! Ok, galera. Consegui um score de 150 pontos. Quer dizer o quê? Que meu recorde foi até agora dos 150 pontos. De três vasos colocados. Eu vou tentar novo. Vamos ver se a gente começa do zero. E vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente isso aqui, né? Mudou o cenário? Não mudou o cenário mesmo, eu acho. Vamos começar do que a gente fez, só que eu... Vou fazer o inverso agora. A gente terminou por eles, vamos começar por eles agora. Sem quebrar nada, tá? Eu também. Ok, esse vaso aqui não tem como quebrar. Esse aqui... Esse aqui... O que tá na minha mão não cai. Isso eu já percebi já de vida. Ele não cai, ele não cai. Ele é seguro? É bem inseguro, na verdade. Fica comigo, vaso. Então, como ele é bem inseguro... Eu tenho que ter um certo equilíbrio. Porque o meu plano é não derrubar nada. Quer dizer... É, sempre foi o meu plano, né? Mas eu não consegui direito. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Passei! Derrubei nada! Boa, mil pontos, galera. Mil pontos. Já é um recorde gigante pra mim. Vamos ver se eu não consigo... Não quebrar mais nada, tá? Tá, esse foi o... Estou jogando bem melhor agora. Estou jogando bem melhor. Quem diria? Quem diria? Vamos pegar o próximo vaso aqui. Deixa eu ver qual escolha. Vamos pegar esse aqui, essa plásticazinha aqui. Segura, cara. Negócio devagar e sempre. Devagar e sempre. Opa! Devagar e dá uma bicuda ali. Bicuda aqui. Bicuda ali, bicuda aqui. Toca aí. Toca em direita, toca em esquerda. Opa! Toquei! Não. O negócio ali não quebrou, galera. Então, tá quase tudo bem. Meu irmão, esse cara é sapateador. Olha isso. Ele sapateia pro lado e pro outro. Meu irmão, ele é sapateador. E eu não derrubei nada. Dois mil pontos. Será que eu vou conseguir três mil pontos? Aquele vaso ali quase quebrou. Olha aquela pilastra ali, né? Quase quebrou, mas tudo bem. Ninguém viu nada. Opa, nem encosta aqui. Nem pensei em encostar. Dois mil pontos, galera. Posso conseguir três mil agora. E a pontuação recorde isso aqui. Se eu conseguir chegar lá... Calma, concentração. Opa, esse vaso aqui é muito grande. Concentra, cara. Concentra, concentra. Opa, quase deu um bicuda aqui. Na verdade, deu um bicuda já. E vai ficar enrolando. Ok. Não se frustra. Não. Concentração. Já caiu. Não posso fazer mais nada. Vou trabalhar aqui pra esquerda, galera. Onde tem menos vaso. Passo por aqui. Agora é só passar por aqui. Três mil... Dois mil e sete pontos. Pra mim, isso aqui foi um recorde. Mesmo assim, eu quebrei um vaso ainda. Vocês viram que eu quebrei um vaso? É... É difícil não quebrar vaso aqui. Mas agora vamos fazer uma coisa diferente. Bora quebrar um quebrado agora. Não, sai. Ah, eu peguei o pilafo se quiser. Vamos quebrar. Quebra isso aqui. Pera, eu vou botar lá quebrando tudo. Vamos botar lá, galera. Quebrando tudo. Tô nem aí. Só vou andar reto aqui e vambora. Não, vai reto só. Vai reto só. Ih. Aqui, olha aí. Mil pontos. Mil pontos. Sai. Sai. Tô bravo também. Tô bravo também. Meu recorde, galera. Fui dois mil e setecentos. Quantos pontos eu vou conseguir? O jogo é do Homem-Handle with Candle. Mas... Tudo bem. Vamos derrubar umas coisinhas aqui. Derrubar umas coisinhas. Pega o outro lado. Tô bravo. Tô bravo. Agora eu fiquei bravo. Tem que sair quebrando tudo agora. Só não me deixe trabalhar no museu, galera. Que vamos dizer assim. Eu tenho um pouco de problema e tudo mais. Olha o equilíbrio. Principalmente não manda carregar nada. Por favor. Meu Deus. Tô derrubando tudo. É... Tá um pouco desequilibrado isso aqui. Tá, tipo... Até demais. Vamos fazer cálculo aqui. Tá um pouco até demais. Não, 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 não. Eu tento, galera. Ser um cara reto. Antes de ver, um cara que não derruba nada mais. Opa. Quebrei sem querer. Quebrei. Era novo isso aqui? Era novo? Da cultura chinesa? Pou. Deixa eu ver esse quadro aqui. Ih, esse quadro é japonês ou chinês? Ou coreano? Não sei ficar. Acho japonês. Ó, um samurai. É, essa aqui é a parte japonesa do lugar, né? Ali era mais uma... Romana. E ali é grega? Não sei. Aqui é grega, ali outra é romana. Não sei também. Vamos sair derrubando tudo. Eita! Olha, aquele vaso ali parece bonito e grande, hein? Olha, parece dois caras legais ali. Deixa eu falar com ele ali rapidão. Pou. E aí, galera, tudo bem? Pou. Vai quebrar, não é? Só pensei só. Só pensei que você ia escapar do seu vaso. Vou chamar os outros de vaso agora. Seu vaso. Opa. Equilíbrio, cara. Equilíbrio, cara. Meu irmão, ele não consegue dar o WESC não. Ele pode parecer impossível, mas ele não cai, ó. O que tá na mão não cai. Agora tudo que tá ao redor dele vai cair. É tipo um poder. É... Pô, isso aqui é um poder. Olha aí. Eu subi em cima do negócio. Peraí, deixa eu subir de novo aqui. Meu Deus! O cara virou uma aranha. Eu sabia que eu era uma aranha. Opa. Meu Deus, o que tá acontecendo, galera? Vocês tão vendo isso aqui? O cara tá quicando as paredes, meu irmão. Vai reto, vai reto. Vai reto. Pá, pá. Ok. Recorde. Menos 4 mil pontos. Mas, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segura o seu like aí embaixo, que é muito importante. Pra ajudar bastante. Se inscreve aí também. E lembrando que dia 6 de outubro, agora, 6 de outubro, vamos tá fazendo show aí em Recife. Pessoal de Recife. Não, em Recife não. Mora aqui em Recife. Também aqui em Recife, pessoal. Então, pessoal de Recife, ingressa na descrição. Caso você queira, já garante esse lugar é melhor mesmo. Vai pegar lugar atrás, vai ficar ruim. Então, compra o ingresso aí na descrição, galera. Então é isso. Valeu, beijos e até mais. Fui.